O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. Ele os escolheu para que estivessem com Ele. Os rabinos antigos tinham um ditado que, na verdade, era uma recomendação aos meninos talmidim. Eles diziam, cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. O que eles estavam querendo dizer é o seguinte, é que o talmid segue o seu mestre, o seu rabino, tão de perto e anda bem atrás dele, que ao final do dia ele está coberto com a poeira dos pés do seu rabino. Isso, na verdade, está sugerindo o seguinte, observe atentamente, ouça com atenção tudo o que o seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele, o seu rabino, é o modelo do homem e da pessoa que você está se tornando. Na verdade, essa é a essência do discipulado de Jesus. Seguir a Jesus implica prestar atenção em Jesus, olhar atentamente para tudo o quanto Ele faz, ouvir o que Ele diz, perceber os milagres que realiza, imaginar e dar atenção à maneira como Jesus se relaciona com o seu pai, como Ele fala com Deus, como Ele se dirige a Deus. Porque a grande ambição de um discípulo, de um seguidor, é ser igual ao seu rabino, ao seu mestre. Essa é a nossa grande ambição, é nos tornarmos pessoas iguais a Jesus. Há um tempo atrás, quando eu me tornei um discípulo de Jesus, eu imaginei que isso fosse apenas mudar de religião. Que isso implicasse que eu, a partir daquele momento, deveria apenas acreditar em algumas coisas que antes eu não acreditava, ou então que eu deveria começar a participar de determinados rituais religiosos que antes eu não participava. Eu imaginei, inclusive, que a grande questão da minha relação, do meu relacionamento com Jesus, era que eu deveria abraçar um novo código moral, e que o meu discipulado com Jesus era apenas uma questão ética. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que o chamado de Jesus era muito mais profundo. Ele queria, na verdade, que eu me tornasse um outro tipo de pessoa. Um tipo de pessoa exatamente igual a Ele. E foi por isso que, quando Ele chamou os Seus discípulos, Ele os chamou para que estivessem com Ele, com Ele, Jesus. Porque somente a proximidade gera a intimidade. E é na intimidade com Jesus que nós somos transformados. E a minha oração de hoje é que Jesus me cubra com a poeira dos seus pés. E que eu seja capaz de andar tão perto dEle o suficiente para que, em intimidade com Ele, Ele me transforme. E eu convido você a fazer essa mesma oração. E eu convido você a fazer essa mesma oração. E eu convido você a fazer essa mesma oração. E eu convido você a fazer essa mesma oração. E eu convido você a fazer essa mesma oração. Obrigado.